Tem 31, processo 48.500, 11, 17, 1998, 00. Alteração no regime de exploração de autoprodução para produção independente de energia da UTE Celpave 4, localizado no município de Jacarií, no estado de São Paulo, otorgada à empresa Fibra Celulose S.A. por meio da portaria DENAI 862, de 1994. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Bom, senhoras e senhores, aqui é só uma transferência de regime de autoprodução para produção independente, então não tem nenhum aspecto adicional, só alteração de regime e a fixação do desconto na tarifa. Eu, portanto, vou passar direto ao dispositivo. A gente disposta do que consta do processo em tela, voto para alterar de autoprodução para produção independente o regime de exploração da termoelétrica Celpave 4, localizado em Jacareí, São Paulo, e fixar em 50% o desconto nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição aplicáveis à usina, enquanto a potência injetada nos sistemas for menor ou igual a 30 mil kW. Eu voto. Ok. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O auditório decidiu, então, alterar de autoprodução para produção independente de energia elétrica o regime de exploração do teste Celpave 4, localizado no município de Jacareí, na cidade de São Paulo, objeto da portaria de NAI 882, de 94. Fixar em 50% o desconto incidência para as tarefas de uso, de transmissão e distribuição. No uso. Obrigado.